Olá, então, com o albugio das bacacas? Dança-feira Eu pego um truco e já saio que nem louco com coceira nas guaiacas Me bolo lá pro rancherio, porém crio meu bugio com a china das bacacas Cansado de pajaraca, chuva forte, não me ataca nem eu pago o tempo frio Quando a saudade minha caca me custa sair da casca no catre do povo eriu Quando a saudade minha caca me custa sair da casca no catre do povo eriu Delegais e deleganha já chegaram, eu vou acompanhando com o dojo de vaca Pois quando fogo na tchanga eu só quero uma camanga com a tchanga da bacaca Delegais e deleganha já chegaram, eu vou acompanhando com o dojo de vaca Pois quando fogo na tchanga eu só quero uma camanga com a tchanga da bacaca Não sou um índio de carpeta Mas me mudando de carpeta No destino que me enrosca Se isso só é minha sina Eu sempre ganho na China Donde eu xincho ou desemboca É assim sendo campeiro Me entreveram no polveiro Por causa de pampefole Mas amar essas mulheres E dar tudo o que elas querem A lapuxa não é mole Mas amar essas mulheres E dar tudo o que elas querem A lapuxa não é mole Delegais de dereguinha já chegaram Eu vou acompanhando quando a judeva cai Pois quando for uma chega Eu só quero uma camanga Com a tchanga da vaca Delegais de dereguinha já chegaram Eu vou acompanhando quando a judeva cai Pois quando for uma chega Eu só quero uma camanga Com a tchanga da vaca Eu vou acompanhando quando a judeva cai Eu vou acompanhando quando a judeva cai Eu vou acompanhando quando a judeva cai Eu vou acompanhando quando a judeva cai